O objetivo maior é levar ao conhecimento da sociedade o que o Sérgio produz e além disso, mostrar que com esses produtos feitos, fabricados no estado, você pode colocar algumas lojas, pode divulgar o artesanato, levar ele para fora. Nós temos alguns produtos do Top 100, a exemplo da renda irlandesa, do ponto cruz, da palha de Euricuri e por isso todo esse trabalho de manualidade. O bordado ponto cruz feito no estado do Sergipe, ele tem um avesso perfeito, o que quer dizer que quando você pega a peça e vira do lado avesso, você fica encantado, então você não sabe qual é o lado direito e qual é o lado avesso da peça. Então a gente observa, inclusive com o resultado das vendas, que tem sido excelente, que as pessoas estão encantadas com a qualidade do que é feito no estado do Sergipe. O evento é um evento voltado para oportunidades. Oportunizar negócios. O evento não é voltado para efetivar negócios. Essa é a diferença básica da Feira do Aprendizador, por isso que ela é diferente. Nós só vamos realmente saber o que aconteceu aqui na Feira. Com 30 dias nós vamos fazer uma pesquisa junto aos expositores, com 90 dias nós vamos fazer outra pesquisa com eles. Então, a partir do momento que essas pesquisas voltarem, nós vamos ter uma ideia do que aconteceu aqui. O apoio das pessoas para fazer esse evento é imprescindível. Sem as pessoas o evento não acontece. Para fazer uma feira dessa, a gente envolve em torno de 500 pessoas. Dentre elas estão os funcionários, terceirizados e pessoas especialmente contratadas para o evento. Então, sem essas pessoas, a gente não teria essa feira. Aqui, por exemplo, no Espaço do Artesanato, a gente tem mais de 60 pessoas, artesãs, que trouxeram seus produtos, que estão aqui expondo e mostrando seu trabalho. O que é grande e muito importante é que a gente está encerrando a feira, com a sensação do dever cumprido, porque a gente atingiu os resultados pretendidos. Mas tem uma coisa muito importante, é que cada evento a gente aprende com o que fez e com o que a gente sabe que pode fazer melhor numa próxima edição. Então, estamos sempre atentos para identificar o que pode ser melhorado. E todo mundo está com uma listinha de coisas melhores a serem feitas na próxima edição da feira. Legenda Adriana Zanotto